É, agora ficou mais pesado Versão Brasileira Herbert Richards Adivinha quem é a Bechado? Paulinho Bololo, fechadão com a Motoshow Distribuidora Você que tá procurando peça pra sua moto Telefones tão aqui ao lado Então não perde tempo não Na Avenida Dom Leão da Câmara, número 309, bairro do Imbura de Baixo Vai pra Motoshow Tá levando muito rápido? É Rápido mesmo A possibilidade pra cair, acho que é mais fácil Uhul Adivinha quem é a Bechado? Paulinho do Bololo com mais um vídeo top Galera que me pediu aí pra fazer Um videozão aí na Na Nova 160, na Fon 160 Vou fazer um videozão agora, chave Do meu mano aqui, como é o nome do canal, mano? Família Recife City Família Recife City, acessa lá que é sucesso O cara tem um canal só de grau É chave Dá uma acessada lá, dá uma conferida Dá um inscrito lá, tá ligado? Seja inscrito Pra fortalecer o canal do cara, custa nada Tamo junto, beleza? Então vamos embora aqui Tirar? Tirar não, bói Eu esqueci de trazer a chave, tá ligado? De tirar essa parte de cima dele aí Bota ele pra frente ou pra trás Bota pra cima, bói Aê Agora Essa moto é boa demais, pô É muito leve essa moto O torque é diferente A gente tem que aprender a puxar E tal Tem que pegar a manha desse freio também Mas de resto Show de bola Pra mim esse guidão tinha que vir mais pra frente um pouquinho Pra ficar chave no bagulho Mais esticadinho assim pra frente e tal Ia ficar um apoio massa Mas é muita melodia essa moto Tá com o tanque cheio Parece que tá vazio De terceira essa moto vem, véi De terceira Putão que cheio Tem uma pedra aqui na pista, véi Tá piscando Tá gravando E não tá embaçando dessa vez Opa, aí O cara não faz nem força, pô Cheio pra cá Tá pendendo o guidão pro lado de cá Tá empenado aqui Esse guidão desse lado Acho que ele levou alguma queda Foi, ó Levou uma queda aqui, ó O guidão tá empenado pro lado de cá Tá pra cá, ó Não sei se dá pra perceber É o que é que nós faz Faz isso aqui Faz isso aqui E faz isso aqui Vem, vem, vem Vem Melhorou Agora Eu acho que esse guidão dele Já não é original, não Ué, é original Por isso que ele não trocou Vamos embora Olha o grau de 160 Chave Uma raladinha de leve No biquinho Cortar? É, agora, meu patrão Não, o dono mandou Então vamos no grau e no corte Vamos tentar puxar da terceira Não, o tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Opa! Passou um pouquinho, pegou na placa. Só de leve. Pegou a placa foi! Pegou a placa um pouquinho, mas deixa ela assim já pra evitar. O toque aqui é bom. Vamos embora. Nesse pique louco. Acompanha aí. Matada aqui é chave. Anda de quilômetro. Lucas Motovlog, de Recife, Pernambuco. A rocha! A tifã mais chave do YouTube. É muita melodia, papai. Olha pra aí. Olha de lado. Corta giro e o resto. E continua. Não tem isso não. Ficou em pé. Olha pra aí. O bom é chato. Se deixar, vai passar os prédios. Vai subir a ladeira e o resto. Bora, simbora. É isso aí, cara. Galera que tá curtindo o vídeo aí, não se esquece de deixar o like aí pra fortalecer. o nosso canal. Tá ligado que nós tamo junto, né? Nós faz o vídeozão pra vocês e vocês contribuem com o like. Olha lá, ó. Olha o fã ali, ó. Oi? Então, oxe, que medo da porra. Vai chegar aqui direto. É. Será que sai um solte de mão nessa motinha? O dono fica louco. Tá de boa. Vamos entregar a moto ao dono. Então, o pessoal que me pediu aí, nós dá grau em qualquer moto, cara. Assim. O dono autorizando. Eu não gosto muito, não, de pegar a moto dos outros, não. Até porque se acontecer alguma coisa, sabe como é que é, né? Mas é pobinho, não tem dinheiro pra pagar. Então, nada é aquilo ali. É assim, hein, papai? É assim, é? Oxê! 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 Meu Deus do céu! É louco mesmo, né? É modalidade nova, hein? É grau de moto sozinho agora. Sempre aí. É duzento, velho. É duzento, velho. É muita melodia. Ela não deixa passar vergonha. É isso aí, pessoal. Quem gostou, não se esquece de deixar o like aí no vídeo. Segue lá. Tamo junto até o fim, falou. É nóis. Ó a 160 aí, ó. Topada. Churrasqueirinha, retrovisor, não tem mais nada. Show de bola. Nós deu uma favecada na placa ali, mas tá ali boa. Vamos ver o que é que nós fizemos aqui. Só com o meu bigodinho aqui, levantou a placa, tá de boa. É isso aí, galera. Não se esquece de deixar o like aí. Tamo junto até o fim. Negão do WhatsApp. Tá ligado? E é nóis. Falou? Fui. Até o próximo vídeo.